E o Guga Noblar não cansa de passar vergonha. Ele passou vergonha no débito, no crédito e até no PIX. É verdade, pedipano. Tomou uma invertida aí da Zoe Martinez e do Felipe Sabará que, olha, fez ele perder o rumo de casa. Vamos ver aí. O servente sucinta diferente do Guga aí que se estendeu e repetiu as mesmas coisas e ia ter uma fake news aí de ter falado que o Bolsonaro não foi a Bahia. Foi a Bahia, foi criticado, então voltou pra Brasília, mandou sua equipe, né, os técnicos pra resolver um problema, dinheiro, enfim. Atacou ontem a instituição. Peraí, criticou ou atacou? Porque vocês misturam, né? Tem que ter um dicionário aí do teu lado. Atacar é um negócio, criticar é outro. Eu criei uma campanha aqui em São Paulo, arrecadamos dinheiro e mandamos dinheiro pra Bahia e Minas. Você fez o que com relação a isso? Ou só fica no blá blá blá, só fica no blá 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 igual a esquerda, né? Fica falando, falando, falando e não faz nada pelas pessoas. É típico da esquerda. Você é o típico esquerdista. Típico esquerdista. Fala e não faz. A gente fez, eu e um grupo de jornalistas, a gente arrecadou sim dinheiro. Pra quem você doou? Agora o dinheiro foi doado. Pra quem? Pra CUT. Pra CUT. CUT? CUT? Esse dinheiro foi pra qualquer lugar, menos pra quem precisava. Eu achei que ele ia falar alguma coisa séria, mas doa pra CUT. Ah, eu também, pé de pano. Eu quase acreditei que ele tinha feito alguma coisa séria. Mas CUT não dá, né? E parece que as pessoas pensam igual o pé de pano. O perfil liberdade direita disse. Guga no blá tomou investidas em série da Zoe Martinez e do Felipe Sabará. Abre aspas. Eu doei dinheiro pra CUT. Fecha aspas. Aí tá ridicularizando aí claramente essa fala aí, né? Infeliz do Guga no blá. A Silvia é bom filhão e disse. Esse ainda existe? Questionou ela, né? Aí o Samuel23BM disse. Hashtag Guga Xarope. Haja paciência com a canhotada, hein? Aí o Coelho comentou aqui embaixo. Sem noção. Logo mandar para a CUT, né? CUT não dá, vou no blá. Eu achei que você tinha feito alguma coisa séria, pô. Agora, CUT? CUT não tem jeito, pô. Aí falou aqui embaixo o Júnior Dalconte. Típico esquerdinha. Não faz nada por ninguém. Se tivesse o mínimo de respeito próprio, pediria licença. E aí fala aqui embaixo o Eric recolheu o dinheiro e deu para a CUT. Meu Deus do céu. Todo mundo observou o óbvio, né? Doação para a CUT? Questionou aqui o Antônio. Militância sendo militância só. É, pessoal. CUT não dá para levar a sério mesmo. Parabéns a todos que comentaram aí que detonaram o Guga no blá. E também parabéns para a Zoe Martinez aí que deu uma resposta acachapante que, olha, fez o Guga no blá perder o rumo de casa. Mas se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como a gente aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça com o pé de pão no giz. Muito obrigado. Capão.